Eu não sei se vocês sabem, vocês não sabem mesmo se são paspalho, se são os boca aberta, não sabem de bosta nenhuma? Existem três maneiras a gente perceber o mundo e se comunicar com as pessoas, que é através das imagens, do som e do tato. Então, isso divide as pessoas, basicamente, geralmente, em três categorias de pessoas. As visuais, as auditivas e as sinestésicas. Eu sou muito auditivo, muito, e o meu visual é uma merda. Eu não consigo registrar nada assim. Se eu passar a tarde inteira na tua sala conversando com você, sair e ser de surpresa me perguntar que cor que era a parede, que cor que era o sofá, como é que era o bar, eu não sei. Mas, em compensação, eu lembro de tudo que a gente conversou, porque eu sou muito auditivo. Então, a via é uma só. Eu que escuto melhor, acabo falando mais. Por isso que eu falo mais. Por isso que minhas redes sociais, em vez de eu escrever, em vez de eu botar... Geralmente, eu falo, porque eu preciso dizer as coisas, porque eu escuto muito. Por isso que eu sei cantar um monte de música, por exemplo. Porque eu registrava muito fácil as músicas, eu decoro diálogo de filme, eu sou muito auditivo, muito. E o meu visual é ruim. Você nunca vai me ver trocar de roupa pra sair e me olhar no espelho, pra ver como é que tá. Nunca. Eu não faço isso. Eu só olho no espelho pra ver se eu tô com remela. Porque eu não me olho, porque pra mim pouco importa. Porque me importa muito mais o que eu vou dizer pras pessoas e o que eu vou ouvir, do que o que eu vou ver e como que as pessoas vão me ver. Eu não ligo pra minha aparência nem pra aparência de ninguém. Porque eu sou muito auditivo. Não tô dizendo que seja errado você ser visual. A gente só é diferente, beleza? Geralmente, a pessoa que se preocupa muito com a aparência dela, que põe uma roupa, olha, põe outra, põe outra, põe outra, ela geralmente vai se preocupar mais com a aparência das pessoas do que com o que as pessoas vão falar pra ela. E ela também vai dizer muito menos. Entendeu? Não tô dizendo que a pessoa é burra. Burro é você que não entende bosta nenhuma.